Seguindo com o bate-papo político aqui no Jornal Alerta Geral e os bastidores da sucessão estadual andam agitados, jornalista Beto Almeida, nesse período de realização de convenções e montagem de palanques. E hoje, na agenda da sucessão estadual, tem reunião entre o ex-governador Camilo Santana e o senador Tasso Gereissati. As informações com Sátiro Salles. Uma agenda que agita os bastidores da pré-campanha eleitoral no Ceará. O ex-governador e pré-candidato do PT ao governo do Estado, Camilo Santana, se reúne nesta segunda-feira com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para discutir uma possível aliança nas eleições de 2022. Camilo costura a aliança do PT com o PCdoB, PV, PP, MDB e tenta atrair o PSDB e o Republicanos. Os tucanos estão divididos com a ala favorável à aliança com o PDT, enquanto outros setores querem que o PSDB, ao fechar com o PT, ocupe a vaga de primeiro suplente na chapa de Camilo Santana ao Senado. O nome cotado para a vaga é do presidente regional do PSDB, Chiquinho Feitosa. Chiquinho mantém a descrição sobre o trabalho que vem realizando, mas, há um mês, recebeu o aval do senador Tasso Gereissati para avançar nas conversas sobre o melhor caminho para o PSDB nas eleições de 2 de outubro. A divisão noninho tucano ficou configurada com o rompimento da aliança PDT com o PT. O ex-senador Luiz Pontes é um dos defensores do apoio ao PDT. O ex-governador Camilo Santana se empenhou para a manutenção da coligação do PT com o PDT. Mas os PDTistas decidiram suspender as conversas e optaram pelo lançamento da candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Com redação do Ceará agora, Sátiro Sales. Olha, essas conversas aí do PSDB com o Camilo Santana, com o governador Camilo Santana, que estão sendo aí aguardadas com uma certa ansiedade por ambas as siglas, tem exatamente nessa interlocução o presidente do partido, Chiquinho Feitosa. Chiquinho esteve conversando com o senador Tasso Gereissati, antes inclusive da viagem dele nas férias agora para o exterior e disse que tinha recebido esse convite e perguntou para o senador Tasso Gereissati qual seria a posição do PSDB. E o senador disse, olha, você tem liberdade para fazer essa condição, para abrir essas conversas. E é exatamente isso que está acontecendo. Só que de ontem para cá, esses bastidores da política andam bem movimentados. Há a possibilidade, inclusive, de se oferecer a vaga de vice-governador para o PSDB. Porque não é apenas o PT que está hoje querendo a atração do PSDB. O PDT também quer. O PDT também está interessado. E o PDT também tem a sua vaga no caso do Senado. A vaga do Senado ainda continua em aberta. No caso do Camilo, nós temos aí a vaga de vice e a primeira suplência dele, que são as duas visadas. Houve, inclusive, algumas conjecturas de que está faltando mulher. Está faltando mulher na composição dessas chapas majoritárias. E aí se colocou exatamente isso. Olha, a governadora Isolda Sela e uma das críticas feitas é exatamente que, além de ela ter o direito natural à reeleição, ela, como mulher, deixou de ser representada, foi desrespeitada nas interpretações feitas. Seja como for o seguinte, há a possibilidade, inclusive, se colocou isso, de o PSDB indicar uma mulher. E quem poderia ser esse nome? Bom, aí tem vários nomes circulando nos bastidores. Não apenas o do Chiquinho Feitosa, que é o presidente do partido, que já está nessa articulação, mas com essa possibilidade também do PSDB indicar o candidato à vice. Agora, esta conversa pode ou não ser definitiva. Pode ou não já ser anunciado hoje. O fato é que tem, sim, esse diálogo a ser mantido hoje entre o senador Tasso Gereissat e o ex-governador Camilo Santana, que é hoje o coordenador principal, o coordenador político das articulações até o momento da chapa do PT. Lembrando que o senador Tasso Gereissat também tem que tomar uma decisão importante. Na quarta-feira tem reunião, tem convenção, desculpe, do MDB. Simone Tebert ainda continua aguardando um posicionamento do senador cearense para saber se ele aceita mesmo o convite para ser o candidato à vice na chapa dela. Então, estas medidas, essas decisões que terão que ser tomadas pelo senador Tasso Gereissat, sem dúvida, terão reflexo também nessas decisões locais do PSDB, Marcos. Seguindo hoje... Você vai seguir com convenções ainda, que é do PL, e eu quero já antecipar aqui uma coisa que foi falada do primeiro bloco. É a questão do PL local. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro e que é comandado aqui no estado do Ceará pelo prefeito do Eusébio Asilão Gonçalves, fechou um capitão Wagner, como foi dito já no primeiro bloco. A grande questão é o seguinte, a vaga de vice caberá ao PL. Quem será esse nome? Também a mesma situação. Surgiu a informação de que poderia ser a mulher do prefeito do Eusébio Asilão Gonçalves, dona Marta Gonçalves, que está, por enquanto, oficialmente candidata a deputada estadual. Asilão disse que ela continua candidata a deputada estadual. Mas, seja como for, é outra situação que precisa ser resolvida até lá. Além de tudo, ainda tem também a vaga de senador nessa chapa de oposição de capitão Wagner. E eles dizem que pode vir um nome que não seja nada relacionado com política, mas uma pessoa bastante conceituada, fora da política, mas com boa aceitação no mercado empresarial e também industrial do Ceará. É uma questão também que a gente vai acompanhar no decorrer desta semana. Agora sim, vamos para a nossa...